Olá galera, tudo bem? Bora para mais um dia de veda. Hoje é o 27º dia de veda, ou melhor, dia 27 de abril. O tema de hoje é carros. Amo o Gigi. Gente, eu tenho 37 anos, completados agora no dia 10 de abril, durante a maratona de veda. E eu aprendi a dirigir, sei lá, com 15 anos. Mas aí eu parei, depois em 2003, foi que eu voltei a dirigir direito. Eu adoro carro, amo carro antigo. A maioria dos eventos que tem aqui em São Paulo de carro antigo, quando eu fico sabendo eu vou. Eu já fui para Atibaia ver eventos de carro antigo. Eu sou apaixonada por Fusca e por carros de cilindradas e motorizações altas. Bom, uma história sobre carro antigo. Meu namorado, quando eu conheci ele, ele tinha uma carva com motorização 4.1. Naquela época, fazia tempo que eu não dirigia e eu não tinha carteira de habilitação. Isso aqui fica entre a gente. Onde eu moro aqui em São Paulo, há 13 anos atrás, tinha racha aqui embaixo numa retona que existe até hoje, só que hoje tem uns 200 radar, então não dá. E eu lembro que era muito louco o cara correr com esse carro. Muito louco. Esse carro tinha vontade própria. Quando você chegava a 100 km por hora que você pisava no freio, o bicho ia para a direita ou ia para a esquerda. Sinto uma grata saudade desse carro. Esse carro foi vendido, esse carro foi recolhido por parte do Detran. Eu acho que foi leiloado. Mas não recomendo a ninguém hoje dirigir sem carteira de habilitação. Muito menos participar de racha, porque racha é proibido. Tem os lugares certos e as coisas certas para você estar fazendo isso. De carro antigo, eu sou muito apaixonada por Fusca. Minha irmã tem um Fusca 69. Eu acho que o Fusca não é gostar de Fusca, não é eu gosto de Fusca. Não, o Fusca é estilo de vida. Quando você gosta de um carro antigo, seja qual o modelo que for, é um estilo de vida, cara. É tudo de bom. Assim que tiver o próximo evento de carro antigo, e que eu não tiver com a energia tacada como foi o último que teve ali na Vila Zelina, eu vou gravar para vocês, para vocês verem um pouquinho do que eu gosto. Beijo, galera. Até amanhã.